Fala gente boa, vamos ali agora encontrar ali o novo inscrito que chegou aí, chegou um casal moçada Eles me ligaram ontem, mas ontem eu não pude encontrar com eles, tava na correria ontem Fazendo direta ontem e não deu pra encontrar com eles, e hoje eu marquei com eles aqui nos aliados Cabei a volta na central, fui ali, fiz o videozinho na Yamaha ali E pra conciliar a rota, falei com eles, só nós encontrar aqui na baixa do porto aqui Nós estamos aqui na Avenida dos Aliados, na baixa do porto Finalzinho da tarde aí, falei pro inscrito esperar nessa região aqui, que é região próxima aqui da parte aqui onde é que tem o... Esse símbolo do porto aqui, vou parar a motoca por aqui mesmo, que eles devem estar aí Como eu não conheço eles, eles devem estar aí, por aí Vou dar uma ligadinha pra eles aí Olha o que eles fizeram aí, fizeram aí um símbolo aqui do porto, aqui da cidade do Porto, tá vendo moçada? Deixa o pessoal tirar foto aí, vamos que vamos Vou dar uma telefonada aqui pra ver se eu falo com o companheiro aí Fala moçada, estamos aqui no restaurante Istambul, que é uma pizzaria aqui na baixa do porto aqui Moçada, vou apresentar pra vocês aí o inscrito do canal que chegou, moçada Aí que nós estamos aqui nessa pizzaria Istambul Olha só o colega aqui Olá Alexandre, boa tarde, tudo bem? Boa tarde Tudo bem? Olá Lívia, boa tarde, tudo bem? Como é que vocês estão aí? Tudo bem? Bem, bem Estamos aqui já, nós já estamos aqui já brindando, né? Vamos brindar, vamos brindar aqui pro pessoal do canal aqui A gente vai brindar aqui uma cervejinha pra todo mundo do canal, né? Oi Isso aí pessoal Uma cervejinha aí pra todo mundo do canal aí, ó E o copinho aqui é pequenininho pessoal, olha pra você ver, olha o tamanzinho do copo É, meio litro só Hoje eu não estou conduzindo não gente, só estou pilotando Ô rapaziada, tá aqui o Alexandre aí e ali Vai contar um pouquinho aí da estagia dele aí em Lisboa Agora aqui no porto aqui, como é que correu a viagem e tudo Vocês vão contar um pouquinho, vou ficar calado aqui só escutando eles falar, hein? Olha o Alexandre, conta pro pessoal aí, Lívia, como é que foi sua estadia em Lisboa? Como é que a viagem de vocês? Pro pessoal do canal aí saber um pouco de vocês aí, tudo Foi muito boa a viagem, chegamos com direto a Cascais, lindíssimo, lindíssimo Gostou da cidade de Cascais ali? Muito lindo Muito lindo Eu já fui lá, trabalhei em Estoril lá do lado ali, é muito bacana o Cascais Muito lindo mesmo, tanto que ficamos 4 dias lá em Estoril Sim Perto de São João São João de Estoril, exatamente Isso, ficamos ali 4 dias Só que agora na parte do verão tá muito caro, né? É bom ter algum conhecido aqui pra ficar É, você foi numa região top de Lisboa? Sim Daquela região ali, Cascais Estoril é um lugar mais caro Sim, sim Por acaso vocês foram pra lá no lugar mais caro Sim É E aí agora a gente chegou aqui em Porto faz... a gente chegou ontem no Porto aqui Conseguimos um quarto e já conseguimos agora um quarto pra pagar por mês, né? E qual o valor do quarto vocês conseguiram? 300 euros 300 euros? E é um quarto pra casal? Sim, um quarto pra casal, grande Um quarto grande pra casal, né? E como é que é? O quarto é individual ou é num apartamento misturado? Como é que funciona? É um apartamento com dois quartos Sim Vamos morar com o dono, né? Sim O dono E... É bem legal, todo imobiliado, completo Sim, tem dois quartos no apartamento Dois quartos e já é imobiliado, tem tudo Sim, imobiliado Vocês vão pagar 300 euros e mais nada, né? Mais nada Ah, bacana, bacana, assim pelo menos vocês... É inicial estar no quarto, futuramente vocês vão alugar um apartamento, né? E desenvolver seus projetos, né? E é bem no centro do Porto 5 minutos no centro do Porto É aqui na região do Marquesa O pessoal já conhece nos vídeos que eu passo ali Sim, sim Na região do Marquesa ali eles já conhecem Que é bem... é centro porto aquilo ali também, né? E uma coisa importante, a gente conseguiu por contato Não foi por aplicativo, nem OLX, nem... Não é nada É através de contato, né? Sim, sim Isso é uma coisa importante pra você achar Porque eles nem colocam nesses aplicativos Porque se colocar já aluga rapidinho, entendeu? Sim, e hoje em dia OLX e Custo Justo São os dois sites que tem pra gente procurar casas aqui Estão muito caros, muito, muito, muito caros Isso chega a ser um absurdo 600 euros em um quarto pra você ficar sem banheiro privativo Não... É muito caro mesmo, né? Sim, muito caro O negócio é indicação uma pessoa indicando a outra, né? Exatamente É o que eu faço com o pessoal Eu indico porque se for olhar às vezes tudo pelo site É... igual quem tem uma experiência é a família Corbaixo que chegou E o primeiro inscrito que chegou aqui Ele teve que dar cinco rendas de calção pra alugar um apartamento Sim, e hoje pra gente alugar esse quarto tivemos que dar... Um sinal Um sinal Um sinal só, né? O aluguel Que o aluguel aqui também é pago antes Não é pago um mês depois E o calção No caso você entrou e pagou 600 euros Exatamente 600 euros Você tem um mês pago mais o calção Mais o calção Quando você sair o último mês você não paga Não paga, exatamente Ah, então... E uma outra coisa que é bem importante falar também Assim... Aqui o pessoal é muito receptivo Difícil você encontrar uma pessoa que não vá te ajudar É... o pessoal é muito receptivo Aqui é um lugar... esplêndido É, pelo pouco que eu conversei com vocês eu vi que vocês gostaram muito daqui mesmo, né? Totalmente diferente do que a gente tá acostumado da nossa cultura brasileira É... aqui é um local, assim, pra se viver Quem quer viver bem Sim... É... não digo em termos de ganhar muito, de ficar rico Porque não vem aqui em busca disso Mas de viver bem, sim Você pode vir aqui que você vai conseguir Tá bem legal Pelos vistos que eu tava conversando com vocês um pouco aqui Vocês passaram por Lisboa Mas vocês gostaram mesmo aqui do Porto, né? Vocês estão... vocês estão muito satisfeitos aqui com o Porto, né? Eu recomendo vir direto pro Porto Pra Porto, diretamente Porque Lisboa é mais caro Lá é um lugar bonito pra você passear Vamos supor que você vai pra uma praia... Vai, do Brasil Praias belíssimas Não vou falar que lá é feio Porque lá é lindíssimo Lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo Pessoal também muito receptivo Graças a Deus tivemos sorte Muita sorte Temos pessoas que, assim... Eu não tenho nem palavras Não tenho nem como agradecer as pessoas que nós encontramos aqui Pessoas até que a gente não conhecia Era só mesmo pela internet E a gente quando tá lá tem uma visão totalmente diferente Chegando aqui é outra, né? É outra E agora conta aí Como é que foi pra vocês tirarem o seu número de contribuinte? Pra vocês terem uma noção Alguém precisou de assinar pra vocês? Ou vocês conseguiram direto? Como é que foi? Sim, abrimos uma conta no Banco Millennium Direto no Brasil ainda No Brasil abrimos uma conta lá E... Aí você pensou que esse contribuinte valia aqui, né? Sim, o NIF não vale É um NIF provisório Mas chega aqui e esse NIF não vale aqui, né? Não vale Só serve pra comprar um imóvel ou abrir uma conta Não serve pra mais nada E... É porque tem muitas pessoas que... É... Pensam que se abrir uma conta no Millennium no Brasil Pensa que chega aqui e vai ter o contribuinte daqui Sem precisar de uma pessoa pra assinar Não Isso não existe, né? Aconteceu com vocês, vocês abriram a conta Pensando que ia ter um contribuinte daqui, né? Isso não aconteceu, né? Tanto que chegamos no banco Falamos com o nosso gerente do banco Em Cascais Sim, sim Falou lá a estação E chegando lá ele falou que o NIF não... Não tinha NIF Foi aberto com o documento brasileiro O CPF Que era um documento provisório que não valia, né? E o NIF seria um... Vamos assim dizer... Um... NIF fantasia Né? Tanto que chegando aqui fomos informados que Chegando no CEF pra tirar o NIF O NIF mesmo O NIF mesmo, o contribuinte, sim O NIF o contribuinte Teria que ser assinado Alguém assinar por vocês Alguém assinado E esse NIF Que gerado no Brasil Pode causar... Causar um transtorno Pra galera que tá querendo vir pra cá Porque ele tem que ser cancelado Pra poder abrir o outro NIF com a pessoa assinando O definitivo, né? O definitivo, né? A gente chega aqui que vai resolver o problema Não Pode causar mais problema, né? Exatamente Então no caso de vocês... Então alguém assinou por vocês Amigo de vocês assinou por você É uma anja, né? Uma amiga nossa Um anjinho Que nos ajudou muito Tinha um amigo aqui e ela assinou pra gente Assinou por vocês, né? Sim Olha, mas é... O que eu acho que é o seguinte Depois que vocês conseguiu esse número do contribuinte E agora já conseguiu arrumar o quarto Agora vocês vão na junta Vai conseguir o... O comprovante de morada Onde é que vocês moram no quarto Sim Que o dono da casa vai assinar pra vocês Depois vocês vão se inscrever ali no QNAI Se inscrever no consulado E daí em diante Vocês vão arrumar um trabalho E vai se legalizar Fácil, faça Pode ter certeza Que vai acontecer Dessa forma Vai acontecer Que daqui Você vai ver Daqui uns dias Nós vamos fazer um novo vídeo aí Já mostrando vocês assim Bacana Já trabalhando e tudo E as coisas andando pra frente É o que a gente tenta passar pros inscritos aí Pra eles entenderem como funciona, entendeu? Sim Então vocês estão satisfeitos de estar aí, né? E outra coisa também Vídeos, gente Esses vídeos que colocam Não tô falando do nosso amigo Roberto, tá? Porque ele ajudou muito a gente Ele abre muito a nossa mente Mesmo lá no Brasil Não vai por vídeo Que fala que aqui é tudo muito difícil É totalmente diferente Que aqui o pessoal é carrancudo Não existe isso aqui Não existe Não existe Óbvio que vai encontrar algumas dificuldades Assim como no Brasil Nós vivemos muitas dificuldades Mas chegando aqui é uma outra cara É uma outra vida É um outro conceito É um outro tudo Nada a ver, nada a ver, né? Nada a ver, né? É só ouvindo e experimentando pra ver, né? Nada do que falam Nada do que falam Pois é, olha, bacana aí Então a gente vai continuar aqui então É... Tomando aqui a nossa Super Bock, rapaziada Igual eu falei, ó Vamos dar mais um Mais um brindezinho aí, pessoal Ó, vamos que vamos, hein? Cinco estrelas, hein? Vamos que vamos beber essa aqui Pra próxima Mas a próxima com o próximo escrito Porque eu já não bebo mais Curou e chega Não estou conduzindo não, tá, gente? Não estou conduzindo não Não estou conduzindo não Tchau